Está começando o Alvivaço, senhoras e senhores! Boa! Começando mais um Alvivaço pra vocês. Hoje temos convidado especial. É mesmo? Especialíssimo. É mesmo? Ontem, né? Teve o Majestuoso aí. Todo mundo tá no clima de futebol. Futebol voltando aí, comecinho do ano. Traremos um jogador que não joga no Brasil. Não joga no Brasil? Olha! Será o Messi? Será? Será a Suárez? Joga aonde? Não posso revelar. Não pode revelar? Já posso revelar? Já pode revelar. Onde ele joga? Estados Unidos. Olha só! Ah, então ele não joga futebol. Por que não? Ele joga soccer. Soccer, isso! Lá nos Estados Unidos é assim que os caras falam. Ele joga soccer. E ele pode ser o Messi que é nos Estados Unidos. Pode ser também. Quem sabe? Mas é brasileiro? Não, ele é daqui de Campo Grande. Ah, tá. Então não é o Messi. Não é o Messi. Não, não é. Mas vai que eles se encontraram por lá. Vai que, né? Já bateu um papo com ele. Vai mesmo? Tá de passagem aqui e tal. Tá chegando. Então, beleza. Se ele não fizer igual o anão que não veio... Ao vivar se estamos, ele veio. Ele veio. Ele não fez como o anão. Ele veio. Mas ele não veio da onde você falou que veio. Pô, me passaram errado. Você é muito mentiroso. Mentiroso, não. Tá mexendo tudo isso no microfone. Começou as interferências. Você tá botando a mão. É extraterrestres, mano. É o ET Bilu. Você sabe que nessa categoria mão não vale, né? Não. Mão não vale. Tá vendo? Só o nosso goleiro. A do Maradona vale. A do Maradona vale. Ah, tá. Beleza. Tá bom. Então vai. Apresenta devidamente agora o nosso convidado. Bom, o nosso convidado que não veio do futebol dos Estados Unidos. Me passaram errado isso aí. Mas é o futebol internacional. O futebol da Coreia do Sul. Melhor ainda pra mim. Melhor ainda. Já mistura K-pop, dorama e futebol. É isso aí. Estando aqui com o Hugo Gomes. Boa. Isso é bom. K-pop é só pra gente mesmo? Ou lá realmente é uma febre também? Não, é uma febre também. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Tamo junto. E quando eu fechei lá na Coreia foi engraçado. Porque todo mundo só veio falar de K-pop e dorama pra mim. Coisa que eu nunca acompanhei. Eu não sabia nem o que era dorama. Mas a galera tem mó vontade de ir pra lá por causa do dorama, cara. O pessoal assiste e gosta da cultura e fica com vontade de ir pra lá. Os próprios coreanos falavam ou seus amigos daqui? Não, não. O pessoal do Brasil. O pessoal daqui, né? Pelipilhado do negócio. E outra coisa. Ontem teve majestuoso e ele jogou no São Paulo, viu? Sabia dessa? Olha só. É isso aí. Dez aninhos de casa lá. Foi bom. Foi minha formação, minha base, né? Foi quem abriu as portas de futebol pra mim. Quando eu saí do estado. Você é daqui? Sou daqui. Só que o jogador não se forma aqui no Mato Grosso do Sul. Se o cara ficar aqui, o cara não vira jogador, né? Então, com 12 anos de idade, teve um olheiro de São Paulo. Ele tava passando aqui na cidade. O cara me viu e me convidou pra um teste no São Paulo. Aí, desde então, eu passei no teste. Com 13 anos, me mudei pra São Paulo. Aí, de lá, eu nunca mais voltei. Você é São Paulino, então? Cara, sem jogador de futebol, é difícil, né? Se eu falar hoje que o São Paulino amanhã vier a proposta do Corinthians, como é que eu fico? Os caras vão puxar aqui esse corte na Blink. Vou falar, ó lá, o cara é São Paulino. Então, assim, o que eu posso dizer? Eu nunca fui São Paulino de berço, tá? Eu tenho outra... Sempre foi outro time da minha família que foi torcedor. Mas eu tenho um carinho enorme pelo São Paulo, por tudo que me deu, entendeu? Então, assim... E jogador de futebol, cara, eu sou sincero. Eu não tô nem aí pro futebol. Eu não assisto futebol. Eu não tenho nem TV em casa. Eu não vejo jogo. O último jogo que eu vi foi final de Champions League. Copa do Mundo. Às vezes eu vejo. Mas eu não fico nessa de apoiar time, sofrer com derrota, não. Até porque amanhã depois, se eu sou apegado a um time e vem proposta de outro time, aí eu não posso te tumbiar, assim, na hora da decisão, né? A emoção não entra nessa parte. Porque é a minha profissão, afinal, né? É trampo, não pode misturar, né? Então, a gente às vezes fala sobre isso com pessoas que vêm aqui de diversas áreas diferentes. No caso do jogador de futebol, em casa de Ferreira, espeta de pauta mesmo, tipo, você joga bola de profissão, mas quando você tem opção, você não quer saber de futebol? Não, então, eu acho que eu sou uma exceção. Porque eu tenho amigos jogadores e os caras são apaixonados por futebol em termos de viver aquilo. Então, o cara vai pra casa, o cara joga FIFA o dia inteiro, todo jogo. Eu tenho um amigo, ele é espanhol, com certeza ele não vai estar vendo isso aqui, porque hoje ele está na Grécia jogando. E ele é espanhol. Mas, assim, a gente brincava com ele, porque ele chegava em casa, ele ligava a TV, colocava um jogo de futebol, abria um tablet, colocava outro, abria o computador e colocava outro. Tipo, o cara ficava com o olho em três telas, assim. Então, tem jogador realmente que vive isso aqui, entendeu? Eu tenho outras prioridades, né? Eu sou pai, tá vendo meu terceiro filho aí, sou casado há quase 10 anos. Então, minha família, assim, se eu ficasse no futebol, como é que eu cuido de três crianças, né? Então, tem outras prioridades. Futebol é só pra prover mesmo pra minha família. Olha lá, tem uns caras fissurados, né? Tem, tem muito, tem muito. Tipo, eu saio daqui, eu vou ouvir rádio, ouço o Blink. Quando você está de folga, você faz matéria na rua. Eu acordo, ouço o café com Blink. Aí eu vou ouvindo o Blink. Aí vem aqui, apresenta o programa. Tudo bem, mas eu quero saber assim, durante o dia, todos os dias você faz matéria, mesmo quando está de folga. Eu sou fissurado. Louco, maluco pelo meu trabalho. O arca-ólica você. O Cláudio, eu fico ouvindo o Cláudio uma da manhã aqui mesmo. Nossa! Tudo. A voz do Brasil. Sem todos os políticos passados. É, tem que ser. Não, mas tem coisas que são boas de você viver intensamente, entendeu? Dependendo da profissão, eu viveria intensamente. Agora, o futebol, eu acho que não. O futebol, se parar pra pensar, é só um esporte. Eu acho que a paixão das pessoas é que torna aquilo uma coisa assim, fora do comum, né? Eu costumo dizer que tinha jogos que eu ia, cara, domingo de manhã, assim, chuva, tempestade. E estava lá o pai com o filho lá. Que é uma cena bonita. Mas, assim, o cara, às vezes, viajou quatro horas de ônibus pra ficar vendo, tipo, meia dúzia de cara correndo atrás da bola com o filho lá, entendeu? Então, assim, é a paixão da pessoa que faz aquilo. O jogador não tem isso, porque o jogador, ele não tá pela aquela paixão. Muitas vezes, ele tá só pelo dinheiro, entendeu? É. É a minha profissão. Se eu parar de fazer isso aqui, o que eu vou fazer pra provar pra minha família? Obviamente, uma hora eu vou me aposentar, em breve, né? Daqui, vamos dizer, cinco, seis anos. Aí eu vou ter que pensar, vou ter que começar. Eu tenho uma formação, sou profissional de educação física, mas eu não penso em atuar. Mas a maioria dos jogadores, não. Então, o cara vive aquilo intensamente, porque é aquilo que ele sabe fazer desde pequeno. Entendeu? Que dá. A gente tem imagens, né? Temos imagens. Nós temos imagens pra você aí, que não... Onde é que é? No YouTube? Aqui, tá. Aqui, tá no aplicativo da rádio, pra você que tá assistindo a gente aí também. Depois vai pro YouTube. No futuro. A gente tem as imagens aí do... Esse é na Coreia do Sul. Esse é na Coreia do Sul. Esse é em Portugal. Ah, esse é em Portugal. Olá? Esse é em Portugal contra o Benfica também. Esse é em Portugal. Hugo, fora do Brasil, você joga há quanto tempo? Deixa eu pensar aqui. Eu saí... Ah, tem uns oito, nove anos já. A maior parte da minha carreira profissional é fora do Brasil, né? No Brasil mesmo, eu só joguei no São Paulo, foi minha base, profissionalmente no Atlético Goianiense. Morei em Goiânia. Um ano. Cara, o cara vive muito em pouco tempo, o jogador, né? É. Fala, mas tem 200 anos que eu joguei 10 anos. O cara tá em todo lado. Mas tem uma característica engraçada da minha carreira, pra você ver. Tem jogadores que vão pra um clube e se estruturam lá, faz quatro, cinco, seis anos no mesmo clube. Você olha pro Cássio no Corinthians, você olha pro Caleri, já tá 3, 4 anos no Rogério Sene. Não, não precisa nem... O Rogério Sene passou a vida no São Paulo. Não precisa nem isso. Você pega, tipo assim, o Fagner jogou 10 anos no Corinthians. Eu tenho uma característica, cara, que eu nunca imaginei que fosse isso. Mas eu nunca fiquei mais de um ano no mesmo clube. Então, assim, sempre acontece alguma coisa que é ou da minha parte, as minhas ambições pessoais de querer um novo desafio, ou da parte do clube de falar assim, não, olha, sua missão aqui foi... Porque, por exemplo, eu sou tricampeão da segunda divisão portuguesa, proporcional à Série B aqui. Sou tricampeão consecutivo lá. Então, eu tinha sempre a fama de subir as equipes. Se é campeão, você sopa a primeira divisão em Portugal. Então, eu saía de um time, já vinham os times que caíram pra mim subir o time no ano seguinte, entendeu? Então, eu sou tricampeão, mas eu tenho quatro acessos em cinco anos em Portugal. Então, eu nunca fiquei, cara. Então, eu rodei muito. Por isso que eu tenho essa bagagem, assim, parece que eu tenho 500 anos, mas é porque é uma característica só da minha vida mesmo. A maioria dos jogadores, não. Eles param mesmo num clube e ficam um tempo maior. É bom no business, né? Porque é uma oferta, eu imagino, né? Isso sim, é bom, é bom. E, assim, pra você viver também outras experiências, né? Sempre cidades diferentes, clubes... É, isso que eu ia falar. Tipo, você conheceu vários países, né? Você morou em vários países diferentes por conta desses vários times diferentes. Coreia do Sul, mano. Quem que você conhece que já morou na Coreia do Sul ou mora na Coreia do Sul? Eu, ninguém. Pyong Lee. Mas você conhece ele pessoalmente? Eu vi ele uma vez na Avenida. Pyong Lee morou lá? Ele morou lá? Ele deu um rolê lá. Pyong Lee é o cara das mágicas. É, que faz a doença. Do hipnose lá. Ele morou lá. Ele morou lá um tempinho. A Coreia do Sul é maravilhosa. É engraçado. A minha esposa pergunta, não sei por que a gente chega aqui. E aí, a Coreia do Sul, cara, é o melhor lugar que a gente já viveu. E isso que a gente viveu na Espanha, viveu em Portugal, vivemos aqui no Brasil. A Coreia do Sul foi disparada o melhor, assim, cultura, respeito, tecnologia, tecnologia em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Faz muito pra frente. Muito, muito legal. É isso que a pergunta, a gente tem tempo da minha pergunta? Vamos segurar. Faz a pergunta, a gente vai responder daqui a pouquinho. Bom, muito se fala hoje do futebol árabe, Estados Unidos agora e tal. Queria saber como é o futebol lá na Coreia do Sul. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. E você que quiser faturar aí, ou quiser concorrer a parte de ingresso pro Circo Mundo Mágico, como é que tem que fazer? É só você mandar o seu nome, o seu bairro, no 991271027, interagir com o assunto, mandando um áudio. Isso, manda um áudio, pergunta aí pro Hugo, faz a pergunta, faz a observação que você quiser fazer. Você aí, amante de futebol, que quer ser jogador, é sua chance. É isso aí. Alvivasso. Esse é o Alvivasso. Alvivasso, estamos aqui, temos o Hugo, ele que é jogador de futebol profissional. Alvo Gomes. Coreia do Sul, o cara joga. Exatamente, o cara tava lá, já fez amizade até com os BTS, tudo lá. Os BTS, verdade. Com a Blackpink. Isso, deve estar conhecido as Blackpink lá também, as mina lá. Verdade. E o Samuel fez uma pergunta antes do bloco, repita a pergunta pra nossa audiência que pegou agora. É porque há uns anos se falava muito do futebol chinês, né, que tava tendo aquela migração, aí agora do árabe, dos Estados Unidos. Por causa do dinheiro. Como que é na Coreia do Sul? Porque a Coreia do Sul é meio inédito pra gente, né, a gente não tem muito conhecimento. Não tem que ter dinheiro assim não, tanto que você não vê nenhuma grande estrela indo pra lá. Mas como que é lá o futebol? Ah, em termos de nível, cara, é muito parecido com o futebol asiático, parecido com o Japão, tem um bom futebol. É totalmente diferente, você vê, o futebol europeu tem bastante qualidade, mas também é físico. O brasileiro e o americano já são o futebol mais físico, se a galera é mais pegada. Lá é um futebol mais técnico. Você vê os coreanos, se pegar umas fotos no meu Instagram mesmo, eu pareço o dobro do tamanho dos coreanos, os caras são menores, fisicamente não trabalham muito a academia, só que tecnicamente são muito bons, bons de passe, bons tecnicamente. Então essa é a mudança, essa é a diferença, assim. Um futebol bom, mas não sei, se for comparar com a Europa, não, não é tão bom, né? A Coreia do Sul tem o som, né? Tem o som, é. Ele, ele. É o cara que mais esponta. Tem um zagueiro muito bom que é o zagueiro do Bayern de Munique, hoje atualmente também é coreano, sou coreano. Que é famosão também. E é famoso também, agora. O som é tipo o Deus lá, ele é famosão, é tipo o Neymar dos caras. Exatamente, toda propaganda, tudo, é tipo o Cristiano Ronaldo em Portugal, toda propaganda é o som que tá na cara da, estampando se é propaganda da empresa, da loja, de tudo. O som tá em tudo lá, é muito famoso. Esse tipo, essa característica do futebol asiático, não é por conta, será, da cultura? Porque culturalmente eles têm muito essa questão da disciplina, do, né? E será que isso é um dos motivos por ser tão técnico o futebol lá, tipo? Sim, pode ser. Eu acho que também passa por... Cara, o futebol não tem jeito. Passa muito pela genética também. Então, assim, você vê o Neymar. Você vê o Mbappé, você vê o Neymar. Por que esses caras são extremamente rápidos? Tem muito ali que é a genética do cara. Eu, com os meus quase 90 quilos, eu nunca vou ter velocidade do Mbappé e do Neymar, mesmo que eu treine a minha vida toda pra isso. Porque a minha genética não é pra ser explosivo, entendeu? O que eu vejo no sul-coreano? Ele não tem a genética pra ser um cara forte, nem alto. É raro, assim, pegar jogador sul-coreano alto. Tanto por isso que eles trazem muito estrangeiro, atacante alto. Então, assim, como eles são mais... Uma forma popular de se dizer mais mirradinhos, assim, né? Fisicamente, os caras têm que apelar pra técnica, né? Então, se você não é forte, você vai olhar pra que lado? Pro lado técnico. Enquanto você... Vai lá, não, no campeonato africano pra você ver. A Cannes, que é tipo o campeonato das nações africanas. Cara, é só cara gigantesco, assim. Os caras parecem uns brutamontes, entendeu? Você chega no campo aí, tá jogando basquete ou tá jogando futebol? É, só que a bola não para no chão. É só pancadaria. É, mas se você pega, você é só pancadaria. Por quê? Aí já é força física, né? O contraste é absoluto entre a Coreia do Sul e a África, entendeu? Então, a genética, ela pega muito no futebol. É uma molecadinha, porque muito se fala que o Brasil é penta e tal, mesmo não tendo tanto investimento no esporte, porque é uma coisa muito enraizada da nossa cultura do amor, mas vai em qualquer bairro, aí tem um moleque com uma bola chutando. Lá na Coreia do Sul, se for nos bairros, tem um moleque com a bola chutando, ele tá dançando K-pop. Igual no Brasil não, igual no Brasil não. Mas eu acho que é assim, é difícil você introduzir uma cultura tão apaixonada pelo futebol como é no Brasil. Porque no Brasil, ele não é só a cultura da paixão, é pro menino de periferia, por exemplo, uma válvula de escape também da situação dele. Por que você não vê isso nos Estados Unidos, você não vê muitas vezes em alguns países da Europa e você não vê na Coreia do Sul? Porque o moleque sabe que ele tem N outras opções do que fazer na vida, entendeu? Enquanto às vezes no Brasil, o moleque se apega e fala, cara, essa é a única chance que eu tenho de tirar a minha família dessa realidade. E aí o cara tem que ir porque tem que ir, entendeu? Eu vi até uma entrevista uma vez dos lutadores de UFC nos Estados Unidos, ele fala, cara, os brasileiros, eles agarraram e dominaram o UFC por tanto tempo, porque lá no Brasil eles são uma situação tão precária que eles agarram essa chance aqui de ser lutador no UFC com unhas e dentes. Isso ou é isso? Enquanto o americano, ele já é mais no ar-condicionado, já tem o Nescau dele todo dia. E aquele negócio também é a condução financeira que o país proporciona pra uma média, assim, né? Então, eu acho que a Coreia nunca vai ter essa paixão brasileira porque, assim, ele joga o futebol, mas aí ele faz piano, aí ele faz inglês, aí ele tá numa escola boa, faz natação, tudo. Não é só o futebol, entendeu? Igual os nossos moleques aqui na rua jogando o dia inteiro. E lá eles têm muito uma parada cultural também, né? Tipo, o som, por exemplo, ele teve que fazer o negócio do alistamento, tem uma burocracia governamental lá. É porque lá na Coreia é diferente o serviço militar, não é, tipo, 18 anos. Lá tem um prazo, né? E obrigatório. Tem um prazo da maioridade que você tem que fazer, mas você não faz imediatamente depois que você atinge a maioridade. Primeiro que a maioridade tem graus lá, né? É diferente. É diferente. E lá, depois que você atinge a maioridade, você tem um prazo ainda pra cumprir, né? Isso, isso. Mas tem que cumprir. Tem que cumprir. O som, ele... Você só consegue ser liberado se você conquistar alguma coisa extraordinária pelo seu país. E ele conquistou, acho que a Copa da Ásia, alguma coisa assim pela Coreia do Sul. E aí ele ficou livre. Mas, por exemplo, o campeonato que eu jogava tem um time que é o time do exército. Então, assim, por que time do exército? Porque imagina, digamos que eu fosse um sul-coreano e eu tô jogando profissionalmente na K-Liga, primeira divisão da Coreia. Mas aí bateu o momento de eu fazer o alistamento militar. Eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Então, eu vou ter que cumprir o alistamento militar pra eu não me ausentar do futebol, da minha carreira. Porque, cara, pra um jogador ficar um, dois, dois anos parado é uma tragédia. Então, a federação montou um time do exército. Então, eu tô aqui... Vou dar um exemplo. O time que eu jogava, o som UFC. Só que ano que vem eu tenho que ir pro exército. Então, ano que vem eu vou jogar no time do exército. Então, o exército, todo ano tem um time só de jogadores que saem dos seus clubes pra servir. Aí tem toda a logística de horário, de treino, pro cara conseguir servir o exército e jogar, entendeu? Tem que cumprir, não tem jeito. É porque é um país que vive sempre naquele temor de uma possível guerra com a Coreia do Norte, tudo, né? Todo mundo, até as mulheres, todo mundo tem que ter treinamento militar lá. Que da hora, é muito diferente, né? Legal, a gente tá batendo um papo aqui com o Hugo Gomes, ele que é jogador de futebol. Um jogador internacional da Coreia do Sul. Exatamente. Toma, meu irmão. Pois é. Diferenciado, né? Tá batendo um papo aqui com a gente no Alvivaço. Visual Radio, ó, Vini, a gente ainda não entrou no assunto mais polêmico do dia, que seria... Então, tem um assunto polêmico aqui, que eu acho que dá, que serve de, como é que fala? De ponte pra uma outra coisa que a gente falou que ia fazer também e não fez. Cara, mas ó, já vou dar uma adiantada aqui. Não, pera, deixa eu colocar a nota de voz primeiro? Quase, eu pôr a nota de voz? Aham, vou. Põe aí, então. Então, pera aí, ó. Tá com o fone aí, tá, né? Tá com o fone. Aqui, ó. Boa tarde, Blink. Meu nome é Fábio. Eu jogo Amador aqui em Campo Grande. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra ele. Como que ele vê o futebol aqui de Mato Grosso do Sul? O que precisa pra tá melhorando? Pra ter um reconhecimento nacional? Ó, rapaz... Vou tirar aqui, que é melhor falar assim. Atrapalha, né? É, mas... Cara, assim, eu vejo de longe, né? Eu não tô aqui no estado pra identificar os erros. Eu posso falar da época que eu estive aqui. Que eu acho que não mudou muito o cenário desde que eu saí. O futebol aqui nem... Não tá muito melhor, também não tá pior do que quando eu saí. Mas eu acho que... A federação aqui do Mato Grosso do Sul, eu não vou tecer muitas críticas, porque, como eu te disse, eu não tô aqui. Também não quero arrumar inimizade com ninguém. Mas o que me dizem é que a federação do Mato Grosso do Sul não apoia tanto, prejudica, tem um certo lobby lá dentro. Enfim, politicagem, entendeu? Eu acho que também há pouco investimento no setor. Eu não vejo, por exemplo, grandes campeonatos acontecendo no estado com o apoio da federação. Federação do Mato Grosso do Sul apoiando o campeonato tal pra vir time de fora. Não vejo, entendeu? Então eu acho que passa um pouco pelo incentivo do estado em si, né? O que é prioridade pro estado em termos de esporte, do futebol. Eu acho que é por aí. Olha, uma saída pro futebol sul do Mato Grosso seria subir um garoto aí do Teão pro profissional. O garoto está brilhando. É mesmo? Não tem som esse que você me mandou, né? Tem. Tem? O garoto... Quantos anos você é o garoto? Quer que eu mande sem som? Não, agora já tá aqui, né? O garoto é diferente. O garoto, ele já tá meio velho, tem 29 anos. Mas se ele jogar uns três aninhos no profissional aqui em Mato Grosso do Sul, ele vai mudar as coisas. Então nós vamos colocar no Visual Radio pra você. Você que tá só escutando, você vai assistir amanhã no corte. Tá bom? Vamos lá. Meu primeiro jogo pelo time dos solteiros e olha o golaço que eu fiz. Tá, moleque? Olha! Golaço, golaço. Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Peraí, golaço. Peraí, não, não, não. Corta pra mim, meu irmão. Ó, o que é isso? Eu acho que a roupa ajudou. A roupa ajudou? Não, não. Você acha que foi eu, que teve uma influência aerodinâmica na roupa? Teve, teve. Se eu jogasse soltinho assim com essa roupa, vai te faria gols assim. Não, vai falando sério. Eu jogo muito preso, os shorts são muito apertados. Você tava soltinho, cara. E eu tava sem cueca, brincadeira. Praça, Moel, cala a boca. Falando sério, ó, você que joga fora do país, da Coreia do Sul. É, um gol desse é diferente, né? É, diferenciado. Golaço, golaço. E o goleiro tentou ir nela, você viu, né? Não deu pro goleiro. Que não foi combinado entre vocês. E o gramado, que eu tava jogando ali? Que gramado? Que tapete, hein? Se o gramado fosse bom, ele não faria o gol, sabe por quê? Provavelmente não. Porque quando ele foi chutar, bateu em uma pedra, a bola subiu e você pegou. Foi. Perfeitamente. Parecia um pântano, parecia um crocodilo, eu mordei meu calcão. Aí já virou palhaçada, né? Feio o negócio ali. Mas, ó, tá vendo um profissional elogiando o gol, Vini? Tá vendo? É isso aí. Temos uma joia. Futuro do Mato Grosso do Sul. Toma! Temos uma joia, não temos? Temos uma joia, ué. Um diamante bruto. Ô, Hugo, a sua prima tá te mandando um beijo aqui. Tá falando aqui, ó. Meu primo Hugo, nosso orgulho, menino de ouro, fora das quadras e dentro, é claro, né? Do campo. É a Raquel. A Raquel. Um beijão pra ela, uma querida também. Obrigado. Ô, Hugo, você falou que agora você tá de passe, né? Tá com passe livre. Não, passe livre. Tá com passe livre. Isso. Você falou que agora não tá mais na Coreia, vai... Tá buscando, digamos assim, uma casa nova aí. Você tem preferência? Se te falaram assim, ah, onde você... Você pode escolher ou pra onde você quer ir? Ah, seria os Estados Unidos, porque lá tem dois pontos positivos pra mim, que é uma liga boa, uma liga forte. Porque, assim, o jogador, ele tem uma questão na carreira dele que ele decide entre ir ganhar dinheiro pra ligas mais fracas, que é principalmente na Ásia. Então, Índia, China, Vietnã, Malásia, pagam muito bem. Só que é uma liga fraca, né? E é um país, assim, que não são dos melhores. Morar na China não se compara com morar nos Estados Unidos, né? Não tem o mesmo de estado. Não tem o mesmo, exatamente. Então, assim, seria os Estados Unidos pra mim, porque eu tenho parte da minha família lá, tenho cidadania americana, então eu já não conto como estrangeiro. E é uma liga boa, entendeu? Tem bons jogadores, o Messi foi pra lá, o Suárez foi pra lá. Historicamente, sempre o Beckham jogou lá, o Ibrahimovic. Então, assim, é uma liga forte num país que eu quero morar, entendeu? Então, seria lá. Agora, eu tô tentando, mas eu tenho N opções. Essa semana eu já falei com o time do Japão, já falei com o time do Vietnã, já falei com o time do Cazaquistão, da Suécia. Literalmente, eu posso ir pra qualquer lado. Eu e minha esposa, a gente tá aqui na casa dos meus pais, e a gente fica nesse dilema. É qualquer momento, é pegar o avião e ter que ir. Olá, Vini. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Cara, eu te conheci na academia, inclusive, né? Como que é você, que nem está de folga. Você podia estar que nem eu, que chegou nos 140 quilos, tal, sem ser atleta, né? Sem estar de férias. Mas eu vejo você empenhado ali mesmo, estando de folga. Só complementando, porque tem atleta que quando dá uma pausa de alguns meses, você já vê que muda totalmente. Pô, nem mais tá mais gordo que eu, pô. Muda, 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 muda. É, mas assim... Como que faz pra... É, porque não é só pelo treino, né? Tem, por exemplo, a dieta tem que continuar pra um jogador. Então, isso até biologicamente falando, jogador de alto rendimento, por exemplo, como eu, jogadores profissionais, o cara é um ano muito estressante, um ano inteiro de uma temporada. Então, quando ele para e tem as férias, é recomendável que duas semanas o cara não faça nada, entendeu? Então, assim, eu saí da Coreia, eu fui pros Estados Unidos de férias e fiquei duas semanas assim, perninha pra cima, só curtindo a família, comendo, mas também não vou. Tirar... Five guys todo dia. É, não é five guys todo dia, né? Apesar de dar muita vontade. Dar vontade, exatamente. Depois de duas semanas, o cara tem que voltar. Então, eu fui correr pra rua, aí uma semana correndo na rua pra voltar a parte cardio, aí uma semana depois já fui pra academia. Aqui, quando você me viu, eu já tô assim... Eu tô tentando acompanhar o ritmo de quem já tá nos clubes, porque os clubes que eu for chegar, os jogadores já estão em pré-temporada, então o treino já tá frenético. Então, você me vê, você fala assim, pro cara tá de férias. Não, porque eu já tô mais de um mês de férias. Então, teoricamente, minhas férias já acabaram e eu já tô num período de preparação pra temporada. Eu só não tô no clube ainda porque eu ainda tô negociando. Mas eu já tô... Eu já tô pegando firme por isso, porque eu tenho que tá no nível dos caras lá fora. Porque quando começar, você já tem que tá brincando. Não dá pro time esperar você chegar no... Não, eu dou um exemplo. Eu tava falando com um time que eu quase fechei, foi por detalhes que eu não fechei. Aqui no Brasil, o cara falou desse jeito, olha, como é que você tá fisicamente? Falei, tô bem, tô treinando, tô correndo, tô bem. Falei, beleza, pra você chegar, daqui quatro dias você tem que jogar. Falei, eu jogo, tranquilo. Tá pronto? Tô pronto. Então, 90 minutos, assim, em alta intensidade, que é um jogo de futebol, né? Falei, tô pronto. Pode ser, se precisar, eu jogo. Agora eu entendi, Vini. E ele que tá muito empenhado, porque eu chego na academia, ele já tá lá, eu vou embora, ele tá lá ainda. Então não sou eu que tô treinando fofo, né? Porque eu pensei assim, né? Eu tenho alguma coisa errada. Eu cheguei, o cara tá, eu fui embora, o cara ainda tá, eu tô treinando pouco. Não, ele que tá treinando muito, pronto. É, pode ser. Tô treinando o suficiente, né? Ó, se é suficiente, eu não sei, mas que ele tá treinando a mais. Ah, a mais ele tá, pelo menos de tempo. Ó, tá valendo aqui, ó, par de ingressos pro Circo Mundo Mágico. Vai mandando a sua mensagem pra gente aí, nota de voz. Faz a sua pergunta pro Hugo, se você quiser. Manda no 991271027. Coloca também o seu nome completo e o seu bairro, daqui a pouco sai o sorteio. Manda, mande áudio. Mande. Ao vivaço. Blink 102. Um bom jogador. Jogador profície de futebol. Profissional e internacional. É, isso aí. Passando suas férias em campo. Campo Grandense. Campo Grandense. Exato. Ele tá contando aqui umas peripécias da família dele aqui, velho. Exatamente. A gente tá rachando o bico aqui. Muito divertido. Ai, ai, eu queria bater um papo ainda com o Hugo, ainda falando do lance do futebol. Como que é, hoje, esse lance do... O futebol realmente perdeu a graça? Porque eu vejo... Eu vou falar a sinceridade. Eu não consigo assistir futebol como assistia antes. Eu olho os jogos assim na TV. Eu não vejo a mesma garra dos jogadores. Eu não vejo... Não tem aquele mesmo tesão de assistir. Aquela, sabe? Aquela empolgação. Tá desanimado. É, a sensação que eu tenho é que é tudo feito ali, sabe? É, só... Não chega, não tem graça nem como entretenimento. Pelo menos pra mim, entendeu? E eu fico imaginando. O que dirá? Então, se eu sinto assim com entretenimento, imagina o valor disso como, né? O esporte, a valor cultural do esporte e tal. Sim. Você que tá por dentro disso, mas ao mesmo tempo tá por fora, porque jogou muito fora do país. Qual que é a sua? O que você vê com relação a isso? Então, eu acho que se você comparar com os anos de ouro, vamos falar assim, anos de ouro da seleção brasileira. Hoje, todo mundo critica muito a seleção, que, né? O brasileiro foi mal acostumado, cara. Ganhar, sim, Copas do Mundo não é pra qualquer um. Então, o cara acha que a gente tem que entrar na Copa do Mundo e ganhar a Copa, entendeu? Toda a Copa do Mundo, os brasileiros acham que vão ganhar, né? Acham que vão ganhar. Então, esperançoso e tudo mais. Cara, o que o Brasil fez nos últimos anos é impensável, sim, em termos de Copa do Mundo, porque uma Copa do Mundo é muito competitiva. E o que acontece? No passado, eu vejo que o jogador brasileiro, ele ganhava muito pela qualidade, né? Porque o brasileiro sempre teve Pelé, sempre teve Garrinche, teve os melhores jogadores. Só que hoje, a Europa e o resto do mundo, eles nivelaram muito. Por quê? Porque, além do investimento lá fora ser maior do que o investimento aqui no futebol, né? Porque o investimento vem do Estado e tudo mais. Lá, taticamente, eles evoluíram muito. Então, fica muito nivelado. Agora, o que você falou de... Então, se você olhar pra seleção do passado e pra de hoje, perdeu a graça, porque nós não ganhamos tanto, não tem aquela magia do Zico, do Pelé, etc. Agora, o que acontece? Peraí, deixa eu não perder o fio aqui. Então, o que acontece? Se perdeu a graça, eu entendo pra essa questão técnica. Agora, em termos de audiência, não. Você disse que não é um entusiasta tão grande. Mas se você pegar em termos de audiência, conforme os anos vão passando, só vai aumentando a audiência no futebol. Eu vi, por exemplo, a NFL lá. Final da NFL, que é dos Estados Unidos de futebol americano. Cara, é o evento mais assistido na televisão. Sim. Tem, sei lá quantos milhões, 300 milhões. É alguma coisa, 300 milhões de espectadores. A Copa do Mundo, 1.6 bi de futebol. Então, assim, conforme o tempo passa, a gente ainda tem essa crescente. Eu acho que o futebol, ele perdeu essa paixão, essa questão técnica, até pelos valores, o dinheiro que vai entrando no esporte. Só que em termos de paixão de torcida, cara, eu acho que nunca teve tão forte, assim. Se os caras lançam camisas de 300 reais, no outro dia a galera tá comprando, entendeu? Mas, beleza, você falou aqui em relação a números de audiência. Mas se a gente olhar só o número, eu não sei se dá pra levar muito em conta, porque tem que levar em consideração que a população do mundo também tá crescendo. Então, será que não é proporcional? É, mas não sei. Cresce a população e cresce também, automaticamente cresce a quantidade de pessoas que gostam. É que eu olho, assim, eu não vejo... Então, no mínimo, tá estagnado, entendeu? Porque se cresce a população, mas o entusiasmo baixa, você teria que, não sei, teria que diminuir um pouco essa... Eu não sei, cara, eu acho difícil o futebol perder esse... É que eu olho, eu vejo assim, ó, não falo nem pela vitória, mas eu vejo que os próprios jogadores, são poucos que ainda jogam com vontade, com garra. A maioria, eu olho, tá lá, rolando na grama, tá só... Sabe, não tem a vontade de jogar, tá ali porque tem que cobrir uma tabela. A maioria, né, principalmente esses maiores, os nomes maiores. Neymar mesmo, toda vez que eu vejo ele entrando em campo, principalmente na camisa da seleção, o que que esse cara tá fazendo aí? Faz nada. Sabe, não vejo garra, não vejo vontade de estar ali. É porque o que que eu vejo também, ó, só um dado rápido aqui. A gente tem ideia no Brasil, e muita gente acha que o jogador de futebol, você olha pro Neymar, você olha pros caras da seleção, ou você olha pros caras do São Paulo, do Corinthians, e acha que o jogador é aquilo. Cara, 97% dos jogadores no Brasil ganham menos de 3 mil reais. 97% dos jogadores profissionais do Brasil ganham menos de 3 mil reais. Então, aquilo que a gente vê na TV, as celebridades, eles não são a regra. Eles são a exceção. É a galera que ganha muita grana, que às vezes o cara nem tá preocupado com o futebol verdadeiramente, assim, com paixão e tudo mais. Se você pegar, você vai pegar, vai assistir, por exemplo, um jogo da quarta divisão do Campeonato Paulista, ou vai aqui, aveste um jogo da segunda divisão do Campeonato Sul Mato Grossense. Ali você vai encontrar vontade, entendeu? Porque o cara... Quer sair dali. O cara quer sair dali, o cara tem aquela paixão, o cara quer sair dali. Então, assim, o que nos é exposto também na TV, é o alto do alto nível, entendeu? É o cara que ganha milhões, é o cara que tá preocupado com, tipo assim, a cutícula do pé dele, se a chuteira não vai apertar muito. Cara, agora vai na rapa, que é o grosso da profissão, eu não veria dessa forma, entendeu? Eu já vejo um pouco diferente. É legal essa visão, porque a gente, como a gente só vê os astros... Acha que é, exatamente. É show de bola. Senhoras e senhores, batemos um papo aqui com o Hugo Gomes. Valeu, Hugo, por favor. Vamos um pouco. Bateu um papo pra gente, contar aqui os bastidores do mundo do futebol. Passa seu arroba aí pra galera ver você no Instagram. Instagram é arroba Hugo Gomes. 0-3. 0-3, mas se jogar arroba Hugo Gomes, já aparece lá. É um verificadinho lá, 0-3 no final, que é o número da minha camiseta no futebol. A gente colocou ali na tela o pessoal que tá assistindo poder anotar ali. Beleza? Valeu. Valeu, Hugo. Olha, que você consiga aí um contrato bem massa, hein? Obrigado, obrigado. Quando você conseguir, volta aqui pra dar uma conta. Pode deixar, pode deixar. Vou pros Estados Unidos, vamos lá ver o jogo dele, né, amigo? Vamos lá, vamos lá. Vamos sim. Contra o Messi no Inter-Miami, né? Pense, hein? Quem sabe.